oi 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 E pode ser sincero, de verdade se você discordar de mim, não tem problema nenhum Aqui no canal temos incontáveis vídeos sobre o Wave GL Mas uma coisa é fato. Em nenhum dos vídeos eu xinguei o Wave Eu, de alguma maneira, o menosprezei Óbvio, eu sempre dei a minha opinião Eu acho ele chato, às vezes insuportável Chato pra caralho Corno Idiota Não concordo com a maneira que ele trata alguns alunos E até acho que em alguns momentos ele força um personagem E eu vou conversar um pouquinho sobre transtorno de personalidade Você gostou ou não, foi por conta dos rages que ele se popularizou Esse vídeo é sobre a mudança de voz na pré-adolescência Mas você nunca viu xingando o Wave, você nunca me viu usando uma palavra ofensiva para me referir a ele Ó, vai tomar no teu c***, Malu, vai tomar no teu c***, filha da c*** E guys, o que iremos hoje juntos assistir aqui é um pedaço de uma partida que o Wave jogou No dia 14 desse mês, ou seja, fazem poucos dias, ele jogou com pessoas aleatórias que... Aí tá a questão O trataram de maneira justa, correta ou desproporcional? Ele colheu o que sempre plantou ou ele não merecia esse tipo de palavras que foram direcionadas a ele? Vamos assistir juntos ao vídeo, entender tudo o que aconteceu E depois, vamos opinar, vamos refletir sobre o assunto E galera, rapidinho, presta atenção 40% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas Eu tenho muito sonho de bater o número de inscritos aqui no canal E eu tenho de espectadores únicos por mês Mais de 1 milhão e 40 mil Ou seja, se esses 40% que não são inscritos se inscreverem Eu bato 1 milhão, não sei quando, mas um dia eu bato Então por favor, se inscrevam no canal É só um clique pra quem tá vendo E esse clique também faz toda a diferença CSGO.net, o melhor e mais confiável site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Nesse mês de julho, utilize o cupom BUTTERFLY para participar do sorteio de Várias facas BUTTERFLY Simplesmente, a faca mais interessante do jogo Eu estarei sorteando várias skins para várias pessoas diferentes CSGO.net, cupom BUTTERFLY Link do site e do formulário na descrição Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Rapaziada, vamos lá Eu acho que eu já introduzi muito bem esse assunto aí no começo do vídeo Antes deixa eu explicar para vocês uma coisinha Eu sempre fui aquele cara que quando cruzava ali com algum hater Ou com alguém falando alguma besteira para mim no competitivo, por exemplo Eu ficava bolado, eu levava para o coração Eu me sentia no direito E talvez eu, né, até estivesse De xingar a pessoa de tentar menosprezá-la da mesma maneira que ela está ali me menosprezando Eu pensava o seguinte, pô, eu não comecei Eu nunca vou xingar, eu nunca vou menosprezar alguém do nada Mas se o cara tá fazendo isso comigo sem motivo Ele me dá o direito de fazer isso com ele E aí nisso, eu já cometi vários erros, tá ligado? Vários erros Sabe por que muitas pessoas comentam até hoje que eu sou um cara tóxico? É porque, alguns anos atrás, lá para 2019, 2020 Eu ainda era muito moleque e eu não sabia lidar com os haters Então quando eu estava no competitivo e o cara começava a me xingar do nada Falava que eu era ruim Falava que os meus vídeos eram uma merda Sabe o que eu respondia? Eu falava assim Ô cara, beleza Eu não tenho skill Eu tenho skin Você com a sua skill não ganha um real Com as minhas skins eu ganho muito de novo Cheguei a falar até coisa mais pesada Só que de um tempo para cá Eu penso que se um cara tenta me humilhar, me desrespeitar, me menosprezar Se eu respondo isso tentando menosprezar ele, humilhando ele, xingando ele Eu estou sendo igual a ele Tem um corte do Adriano falando sobre isso em uma entrevista para o Bial Que, mano, assim, toca, tá ligado? E toca bastante Você dá para o seu filho algum conselho que o seu pai dava para você? Com certeza Humildade, sinceridade e respeitar o próximo Digo que o mal não se trata com o mal, o mal se trata com o bem Quer dizer, no momento que você tratar o mal com o mal, você está sendo igual a ele Mas óbvio que há casos e casos Na minha opinião tem gente que realmente merece sofrer aquilo que fez, né? O Brun, o Nardone, o anestesista Então há casos e casos Vamos aqui assistir essa partida Créditos ao Stellaclips Que cortou esse pedaço aqui da Globo Enfim, vamos assistir Salve Os caras já não foram nada receptivos, né? Caiu em partida com ele É o Whindersson Nunes, ele Oxe 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 É, aqui já é um crime praticamente, né? Você ameaçar o cara falar que se encontrar pessoalmente a quebrar o braço dele é que é um crime Eu consigo, por mais errado que seja Independente de qualquer coisa, esses caras não estão certos Mas a gente consegue entender o cenário, né? Provavelmente São haters do Wave São haters do Wave Pessoas que já viram ele tanto hate, xingando os outros, né? Ele fazendo... Não digo esse tipo de coisa porque eu nunca vi o Wave falando algo desse tipo em específico Eu já vi ele sendo muito ignorante, eu já vi ele sendo muito grosso Xingando, sim Nunca com esses palavrões, mas eu nunca vi o Wave ameaçando alguém É, então aqui vão discordar de mim nos comentários E tá tudo bem Mas eu discordo Eu acho que esse tipo de coisa não se faz Vai fazer o que? Quebrar você Como assim me quebrar? É, bater em você mesmo Você vai me agredir? Eu acho que você é um trouxa Você vai me agredir fisicamente? Exatamente O cara pode estar atirando onda também, é capaz Eu acho que o cara está atirando onda Ah, ele está atirando onda, tem certeza Ah, vou jogar calado Ele está atirando onda Você está me deixando com medo Cala a boca porque eu mando em você Bom Tá bom Não fez sentido, mano Não fez sentido, mas já passou Foi, é? É? E agora? E agora? E agora? Coitadinha Ele ficou visivelmente sem graça Mano, é uma situação triste Assim, é uma situação desnecessária Não precisava ter nada disso, tá ligado? Não, não, não precisava ter nada disso Desconfortável, mano Jogar uma partida assim é desconfortável Não é legal e eu... Assim, eu vou dar a minha opinião, tá ligado? E vocês podem discordar ou concordar, enfim É uma situação desconfortável Passar por isso em live Jogando uma partida de CS? É Ele que talvez tenha criado isso pra ele Sim Os caras estão com razão? Não Eu queria ter a oportunidade de trocar Uma ideia com ele um dia Em privado Ou Ah, se ele quiser fazer em live também Se ele quiser um dia Porque assim Não é que eu concordo ou não com coisas que ele faz Ele faz o que ele quiser A live é dele Ele que, né, sofre as consequências O bônus e o ônus Mas eu queria, né, trocar uma ideia pra entender E pra explicar pra ele também Que, tipo, eu não odeio ele, tá ligado? Eu discordo Eu brinco, né Eu brinco bastante Mas eu não tenho ódio Do Wave E esse tipo de atitude Eu não faria, né? Eu acho que A pessoa que já sofreu Com o rage dele Que já, né Enfim Foi xingada ou algo do tipo Pode tratar de outras maneiras, né? Às vezes tá nervoso Você xinga, né? Chamar de ruim Chamar de ruim O que é? Pode, eu acho que pode, né? O Wave chama muita gente de ruim Porque não podemos chamá-lo de ruim Mas quando você parte Precidado da agressão Da ameaça Não Não Aí não dá Aí perde a razão Tá ligado? Perde a razão E a oportunidade de trocar uma ideia Talvez com o cara E às vezes até tentar mudar a cabeça dele Quando o Coldzera O Fer O Tibúrcio O Galês Trocaram uma ideia com o Wave Eles xingaram? Eles ameaçaram? Não Resolveu? Eu não sei Mas há formas de abordar De questionar De conversar De discutir Ele tá desconfortável, mano Ele tá visivelmente desconfortável Legal que ele fala Como se eu tivesse ideia Que ele ia estar ali Liga Nossa, gente É Wave Eu não sei o que se passou Mas eu acho que vale a pena Refletir o seguinte Você não faz ideia De quem ele é Ele faz ideia De quem você é E pelo que eu vi Na trocação de ideia Ali no começo da partida Em algum momento Você deve ter jogado com ele Deve ter ofendido ele Deve ter sido ignorante com ele Você não sabe quem ele é E por isso Isso não doou em você Talvez isso não te incomodou E já Talvez ele não possa dizer A mesma coisa Então eu acho que vale a pena Essa reflexão, cara Me arra do banco Ninguém mandando no chat Querendo saber Dar aula Exclamação aula Preenche lá, parça Autosplicativo Eu quero Tem a cama dela Ignorado Entenda, Roskiller Você vir no meu chat Falar Que eu sou muito fraco Já é um desrespeito Já é motivo Para ser banido Eu mesmo assim Eu vou tentar Ser educado contigo E trocar uma ideia contigo Para te ajudar Mas se tu me desrespeitar De novo Eu vou ter que te banir Porque daí Se eu não fizer isso Vai As outras 199 pessoas do chat Vão ver que Não precisam me respeitar E vão me desrespeitar também Entendeu? Ou seja Você vai me obrigar A impor respeito E eu não quero ter que fazer isso Eu concordo 100% com Wave Eu acho que trocar uma ideia Está safe Agora quando alguém desrespeita Já não tem mais como Dialogar Eu não entendo por que Ele desrespeitou tantas pessoas Por tanto tempo E eu não sei Como que hoje Ele anda como professor Mas enfim Eu acho que foi uma Boa autocrítica Indireta Mas foi É, tu vinha aqui E de repente Os caras estão voltando bem Tá ligado? E tu vinha e putz É Wave Seu calvo Filho de uma puta Lindo, velho É, não Se chamar de calvo Está tudo bem Mas não imagina os outros não É o trampo do cara Você gosta de ou não E você aproxima do cimento Dá um strafe Mola água Eu te fiz alguma pergunta? Claro Oi? O que é isso? Volta na base Você deu risada, né? Tu fica parado na minha frente, Roxo Para Não precisava daquela Beleza Não, joga sério aí Caralho Caralho Eu vou te dar três segundos Para tu me pedir desculpa De uma forma que eu acho Que tu está sendo sincero Beleza Não, não estás não Quem diz que está fazendo Não precisava daquela Assim, tudo começou Por conta daquela ignorância Do começo Está ligado? Eu te fiz alguma pergunta Não precisa chegar para alguém E falar Eu te fiz alguma pergunta Assim, desencadeou tudo Desencadeou tudo Se tu discutir comigo de novo Vou te banir para sempre Amarelo, se tu falar algo Que eu não gosto de novo Eu vou te banir para sempre também Galera, treino cancelado O amarelo é troll Não vou ficar aqui sendo desrespeitado Chato Calma irmão, não é assim que fala Ele desceu ou subiu o amarelo? Galera, dá desconect todos É, uma situação ruim, mano Aqui é desnecessária Total Esse é antigo Além de você ser ruim Fica tiltando Zé Miel e Ká Que jogam e tem Dx mais Gami Sem se que tu Se tu passasse um mês Em qualquer time do mundo Tu passava é a vergonha Filho da Ruindo cara Não precisava Obrigado pela donation aí, irmão Não precisava xingar a mãe do cara Que ele está vivo, mano Você está desclassificado Por não saber onde é A posição E por não conseguir Se comunicar devidamente Dados conect do Sérgio Dados conect Aaaaaaah 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 O cara só vai roxar lá, mano Level 10 O cara só vai roxar lá Level 10 Tá com cara de bravo, tá? Com cara de bravo Tá nervoso, tá? Aaaaaaah Pediu 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 Aí pediu Aí pediu Tu vai se equipar Já estou mandando para o BBF Tá vendo assim Pediu aí pediu Pediu aí pediu Tu tá aí ainda? Tô, cara Por que tu não fala nada? Tu morre calado O cara morreu bem e não falou nada também Me arras Tô 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 trolando, mano Entraram pra trolar Qual é o filha da puta seu arroba Arroba Perigo abrir o Twitter ao vivo, mano Aqui não chegou Aqui não chegou Na meta que eu tinha dado Na meta que eu tinha dado Atitudes de ditador Cara, eu queria muito poder te mandar para um país onde tem uma ditadura para tu entender o que que realmente é uma ditadura, cara Ai meu Deus do céu, cara Tu tava atrás de uma smoke porque tu queria Ninguém te obrigou a ficar atrás de uma smoke Já bane aí, já bane Já bane Já bane aí Kika também É, você também, mano Pronto Tu é um lixo Tu não sabe nem jogar Ô, bane logo aí em casa É isso, meu filho Calma Ah, mano É complicado, tá ligado? Tipo É difícil opinar Mas são casos e casos, tá ligado? Eu acho que, tipo Ah, beleza Ele te xinga Ele foi ignorante No máximo O xingue de volta E seja ignorante também É Já não tá legal porque você tá sendo igual a ele Isso vale pra todos, não só pro Eve Mas não passa disso Tipo, não vai pra parte da ameaça Do pessoal Principalmente porque, mano Aí é Putz, zoado Vamos discordar de mim Só não se inscrevam no canal Mas é isso, guys Se inscrevam no canal Deixa o like Passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, manos Eu e o Rio Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal 4x1337 Fá Doze Tchau 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 Tchau